Há não não muito tempo os quadrinhos eram uma subcultura nerd que estava nos limites da arte e do entretenimento, e de repente os quadrinhos se firmaram como a base estrutural de ambos. Os quadrinhos renderam algumas das maiores bilheterias da história e os zumbis saíram das páginas dos quadrinhos para devorar cérebros na TV a cabo. Graphic Novels estão entre os livros mais vendidos e quadrinhos digitais triplicaram suas vendas depois que os tablets viraram moda. E o truque dos grandes estúdios de Hollywood foi adquirir as principais editoras de quadrinhos, que tem um número infinito de personagens para eles fazerem o que quiserem, séries, filmes, camiseta, boneco. Só que eles teimam em reinventar os personagens o tempo todo, não sei se é para ampliar o leque. E isso às vezes pode ser bom, mas na maioria das vezes não é. Quando Gotham foi anunciada como uma série sobre a infância de Bruce Wayne eu senti um pouquinho de pretensão. Batman não é exatamente uma história para crianças e não funcionaria como Smallville funcionou para os adolescentes gays. Na verdade a história da série gira em torno de James Gordon que um dia vai se tornar comissário, mas você já sabe disso. Como Gotham é carregada de criminosos, mafiosos, psicopatas, vigaristas e terroristas de vez em quando, eu achei que foi uma boa escolha colocar o futuro comissário como personagem principal. Só que isso é arriscado porque cria uma série policial genérica, dramática, ambientada num universo cheio de vilões de quadrinhos. E decidiram transformar o arco principal da mitologia do Batman em uma conspiração. Bruce Wayne originalmente é uma vítima da violência das ruas e é isso que o transforma no maluco que veste pijama e sai correndo pelas ruas pra catar bandido. Transformar os assassinatos dos pais do Bruce Wayne numa trama mafiosa é destruir esse princípio, é jogar fora essa mitologia, é jogar fora o simbolismo do personagem. Por mim eu pegava ou andava o Bruce Wayne no avião estudar na Europa e esqueceria completamente o personagem. Gotham é uma série que tem potencial e tem fãs pra levar essa série pra frente. Mas eu tenho uma notícia ruim, o segundo episódio é muito abaixo do que foi o episódio piloto. E olha que pra mim o episódio piloto poderia ter sido melhor. O que você achou da estreia de Gotham? Deixe sua opinião nos comentários e me diga se você vai continuar assistindo a série. E não se esqueça de se inscrever no Nerd Rabugento. Como eu sei que a maioria dos fãs do Batman nunca leu nenhuma história em quadrinhos, isso é um fato, isso é culpa do Nolan, a dica é que a cena do tiro que matou os pais do Bruce Wayne foi inspirada diretamente em Batman Ano 1 de Frank Miller. Vale a pena você procurar essa história em quadrinhos pra ler, ela é muito foda.